Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Haki, galera, bem-vindos de volta à Europa Universalis 4, aqui jogando com a França, vamos continuar nossa brincadeira aqui, aqui eu só tenho meus navios, cadê? Cadê meu restante de navios? Ah, tá aqui, tô me reparando, ok, pode ser, na verdade, esse Lightship, vem pra cá porque eu vou colocar você junto com esse outro cara aqui, tá ótimo. Ah, quero eu pegar ideias, maybe, maybe eu quero, vamos esperar um pouquinho, as coisas aconteceram, vamos fazer seed aqui, esse último lugar que falta aqui, e fazendo seed eu vou tentar fazer paz com esse cara, ah, eu, não, eles perderam um navios e foi isso basicamente que aconteceu, eu não capturei nenhum, nenhum cara aqui não, tudo bem, vou fazer essa seed aqui, o I Emperor, o que que rolou? Acho que a Alcela andou, uou, tô quase voltando em Brandenburg, você também, é isso, isso, come on, man, he's in peace, Pro Relations, tá, meu Pro Relations com ele não tá dos melhores, então vamos simplesmente aumentar, melhorar o Pro Relations com ele, meu Pro Relations com você também não tá dos melhores, mas mesmo que tivesse não ia fazer diferença, então, esse cara aqui simplesmente não quer voltar em mim, Uou, pera, nós estamos perdendo aqui, um, dois, três, quatro votos, what the fuck, man? Já tá influenciado, já tá garantido e tudo mais, ah, a gente vai ter que dar um jeito em Brandenburg, aparentemente, e isso não foi legal, de verdade, conflitos internos nos Estados Papais, que felizmente ainda é católico, seria lindo conseguir isso aqui, tipo, maravilhoso, ah, Ah, acabei de me lembrar porque que nós queremos, galera, finalizar nosso tratado também, né, porque aqui eu consigo, nosso tratado não, perdão, nosso grupo de ideias administrativas, porque daí eu vou conseguir, por exemplo, pegar isso aqui, um diploma, não, não, não era isso, enfim, não, 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 sorry, nada disso, nada disso, deixa eu só olhar uma coisa aqui então, com ideias ofensivas, eu pego alguma coisa com reputação diplomática, então ok, é, nós queremos ideias ofensivas, com certeza, com certeza, e uma relação diplomática a mais, uau, definitivamente, nós queremos ideias ofensivas, definitivamente, nós queremos ideias ofensivas, galera, deixa eu reunir todo esse exército que tá quebrado aqui, venham pra Hills, Woods, 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 e aqui é Grasslands, ok, vai pra cá, Grasslands, e você você, 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 isso, 10, 2, 2, está faltando um regimento, acho que é você, é, definitivamente, pode ser você, ok, o cara, venha pra cá também, e essa CID aqui ainda está acontecendo, tá ok, pra cá, pra cá, pra cá, é isso, tá acontecendo, primeira circunavigação, já, uau, ok, então já era, não dá pra navegar o globo mais, Portugal já fez isso, tudo bem, ok, Portugal tinha que fazer alguma coisa, né, alguém tá bloqueando meus portos, certo? Ah, é enrolando, e aí, quero fazer paz com você, deixa eu chamar esse cara de volta, vamos ver se a gente consegue fazer páscoa, ainda não? Oh, God, eu vou ter que vir aqui, bater no seu exército, é sério isso? Cara, os otoderps estão invadindo o infinito, né? Os otoderps estão invadindo o infinito aqui, como eu disse, a Rússia ia se distrair aqui com a Suécia, né, eu falei isso, também que eu coloquei a Suécia pra se defender, ah, esse cara aqui quer sair da guerra, e pra mim tá mais do que eu quero, você pode sair da guerra, me dê grana, me dê... War Reparations, e... e basicamente é isso. Basicamente é isso, tem um C-Trade Power, talvez? É isso, tchau, tá bem. Thank you. Alguma chance de sucessão? Por enquanto, não. Cara, tem como o Estado do Papal virar protestante? Tem, cara. Pior que tem. O pior que tem, como ele virar protestante, sim. Fica clicando ali pra sempre agora. 42 pontos, sério? Ô, líder da Cúria? 64 anos, você vai ver mais quantos anos, ô? Tá de passo com os saxões, acabou? Perfeito. Ah... O que? Tomando mais esses lugares aqui, o que tá maravilhoso. Eu realmente preciso tirar você da guerra. Dá pra sair, por favor? Será que eu não tô pegando grana? Nem War Reparations, é basicamente Força Religion e 388 Power. Mais alguns tics aí. Na verdade, deixa eu posicionar esses caras pra declarar a guerra na Áustria, tá? Porque, sei lá, daqui dois anos nós vamos declarar a guerra na Áustria. Vai acontecer daqui a pouco mesmo. Vocês, por favor, se posicionem aqui e aqui. Pô, aqui tem muito exército. 23. Esses três regimentos aqui. Pra cá. Vem pra cá. Pode reunir com esses caras aqui, talvez. Pra cá. Aqui tem 10 navios pesados. Esses três aqui podem vir pra cá. E... Tem esse... Oh... Sério que vocês vão ficar bloqueando isso aí? Sério? Sério? Sério isso mesmo? É sério, Inglaterra? Sério que você vai ficar nessa zoeira aí? Ah, desistiu? A Rússia continua fazendo a zoeira dela, né? Eu coloquei a Suécia pra se defender, então ela vai ficar se defendendo aqui. Pra mim tá ótimo. E... Roland, sério. Hora de sair da guerra. Vou ter que ir lá dar stack wipe no exército dele, sério. Vem pra cá. Posicionar meu ataque aqui contra a Alcine. Passar o carro na Alcine, eu quero... Quero nem que eles vejam o que que tá acontecendo. Tomara que a Suécia não deixe de ser católica, tá? Isso aqui é um problema. Boa. Defendam. E eu estou ganhando o World Score com isso. Essa é a melhor parte, tá? Enquanto isso, eu estou ganhando o World Score. Tipo, eu não tô fazendo nada. Eu ainda tô fazendo meus vassalos. Esse é o lado lindo de se ter vassalos, tá? Nullou? Pera. Ah, vou... Onde tá com o Fabio, se queira? Eu vou dar cuidado desses caras aqui. Talvez que eles estejam cuidados. Eu vou cuidar dessa rebelião aqui. Talvez que aquela rebelião esteja cuidada, daí eu vou pegar por lá. Inclusive, esses barcos aqui sofreram bastante... Uou! Hello there! O que você tem aqui? São os navios de Roland, com o da Ordem Teutônica. Alguns galeões de combate. Talvez isso aqui não seja extremamente favorável. Ah, acho que é meu favorável. Acho que é favorável porque esse cara tá aqui. Basicamente por isso. Porque senão nós iríamos perder feio isso aqui. Então nós iríamos perder feio isso aqui. Então, é... Nós poderíamos ter tido problemas aqui. Você vem pra cá. Tô capturando esses navios de... Tô capturando esses Lightships. Deixa eu usar eles da maneira correta. Recuperando aqui. Eu preciso de Sailors. Sailors definitivamente é um problema pra gente. Mais grana! Fernando, seja bem-vindo! Não, essa revolta aqui não é legal. Eu não tenho nenhum exército perto. Ei, vocês! Preciso de desfazer isso aqui. Uau! Até ver qual é a chance de vocês rebelarem de vez. Muito. Tá, eu vou ter que cuidar daquela rebelião lá embaixo. Pra isso eu vou pegar um... Alguns navios daqui. Pode ser o certo. Sofreu muito esse... Esperar mais um tique. Um tique. É, na verdade, antes de esperar um tique. Já coloquei vocês aqui. Esses caras, por favor, venham pra cá. Vou usar esses caras pra cuidar daquelas rebeliões lá. Só que... Não, vai demorar demais. Quieto aí. Quantos caras de exército tem lá embaixo? 19. São 14 homens de frente. Ok. Esses caras aqui dão certo. Dão conta. Eu só vou vir pra cá. E esses navios venham pra cá de uma vez por todas. Vamos cuidar disso aqui de uma vez por todas. Odeio que o meu exército fica preso lá, mas tudo bem. Cara, os barcos do Pa Ferreira e do Wolf Bullion estão aqui. Cadê o exército? Caras fizeram o Sage em Golden Coast. Ah. Ok. Nem me lembrava disso aqui, mas tá bom. Ah, Roland. Come on, man. Agora você quer sair da guerra? Agora você quer, né? Na verdade, eu acho que você tem... Você não tem nenhuma colônia? Jurava que você tinha uma colônia. Eu jurava que esse cara tinha colônia, né? Não tem nenhuma colônia? Não tem. Ok. Whatever. É, enfim. Tchau. Deixa eu ver isso aqui. Provavelmente o meu controle aqui vai ser maior agora. Vamos? Mas de novo. E ainda matou o meu exército. Fala sério. Tá. Eu preciso pegar aquele restante de exército ali. Preciso pegar esses caras aqui. Deixa eu pegar eles. Vocês venham... Pra cá. Gostaria de não ter que lidar com esses navios aqui. Quantos navios eu tenho aqui? Basicamente navios de transporte. Então, na verdade, tá ok. Meu... Meu principal barco não tá aqui, mas tá ok. Tanto que os caras saíram correndo. Ok, então... E vocês venham pegar esses caras daqui. E esses caras eu vou deixar na minha terra-mãe aqui. Porque na hora que eu atacar a alça, pode ser que eles coloquem exército pra cá. Então, é isso. Ah, filho da mãe. Deu manpower de novo? Yay! Inclusive, eu acho que eu tenho um clique pra pegar manpower aqui também. Não é um profissionalismo. Certo? Quase certeza que eu tenho. Eu tenho. Ah, me dê isso aí. Ixi. Yay! Posso ter 110 caras de manpower. Quero isso. Não vou gastar 101 dias pra converter aqui nisso. Seria loucura. E por enquanto eu não posso clicar aqui em lugar nenhum também. Tá. Dado isso, só falta knights. Na verdade, falta a ordem teutônica, mas... Sério. A ordem teutônica nem me interessa. Me dê... Sei lá. Tem um laufo território de vocês? Não tem, né? Na verdade, não tem. Me dê... Transferred power. Reparations. Grana. Galera, transferred power, tá? Não é uma coisa que vale a pena. Eu tô pegando só por pegar, tá? Simplesmente porque não tem muito que eu queira desses caras. Então, eu simplesmente pego isso aqui e é isso, tá? Como eu não vou pegar nada pra me dar expansão agressiva, não vale a pena pegar expansão agressiva com esses territórios aqui. Não são territórios que me interessam nesse momento. Então, esse é o único motivo, tá? Contra que alguns navios ali... Já tá de paz com esse cara. Expirou. Ah... Meu Deus do céu. Olha a Rússia. Cara, a Rússia gastou todo o exército deles aqui na Suécia, tá? A Rússia gastou todo o exército deles aqui na Suécia. Eu quero até ver. Os russos têm, tipo, 40k de exércitos nesse momento. Esse exército aqui eu vou deixar no território-mãe aqui. Ah... Vocês eu consigo trocar? Não. Depois eu vou colocar o Skypira como líder do... Principal líder de alguns exércitos aqui. E é isso. Tá de paz. Expirou. Deixa eu ver como é que tá aqui embaixo. Se eu soubesse que esse cara ia subir, tá? Eu não tinha movido um exército inteiro pra vir fazer cis nisso aqui. De verdade. De verdade. Ah, eu movi um exército inteiro pra vir fazer cis nisso aqui. Me arrependi amargamente. Provavelmente quando eu desfazer essa cis nisso aqui, esse cara vai vir pra cima pra retomar. Quase certeza. Dá pra pegar algum bônus aqui da Golden Located? Não é isso? Street Propagation? Não vai me ajudar muito. É, nada disso aqui vai me ajudar muito. Sinceramente falando. O facto de bloquear cis nisso, eu não vou fazer guerras com nenhuma nação costeira. Vou pegar a Ship to Green Propagation. Só pra pegar um pouco mais de grana. Nada do aquilo ali me interessa. Faz paz com a Inglaterra. Verdade, eu tenho que fazer paz com isso. Boa. Rebeldes lutando pela Suécia aqui. Ei, Inglaterra. Eu quero essas coisas aqui. Ok. É isso. Tchau pra você. Thank you. Passar bem. Eu quero fazer cores nisso aqui. E por enquanto. Tá mais do que eu quero. É isso. Deixar a Inglaterra se matando aí. Foi pego com sucesso. Esse cara não vai vir, né? Filho da mãe. Eu movi esse exército aqui muito à toa. Vou pegar esse exército aqui agora e trazer ele pra cá pra cuidar dessa questão aqui. Eu tive rebeliões, eu nem sei onde. Nasceu uma força rebelde aí e eu nem vi onde. Eu pensei que era nessa região aqui, mas não é. Vou pegar pra cá. Agora tem a guerra com a Rússia. A guerra da Rússia, tanto faz. Os Dr. Derps entrariam na guerra. Cara, eu nem quero ajuda. Eu nem preciso de ajuda aqui em guerra contra a Rússia. De verdade. Assim. Simplesmente não preciso de ajuda aqui. Simplesmente não preciso. Você tá em guerra? Com quem? Com Colombo. Ok. Meu tratado de paz já inspirou com você? Na verdade, não. Vai ser em outubro de 99. Eu vou ficar um ano de boa aqui, recuperando menos power e me posicionando. Pra gente nos prepararmos com essa guerra aqui. Enquanto isso, a guerra com a Rússia aí continua. Deixa eu pegar essas ideias aqui de uma vez por todas. Enquanto é isso. Tem algum cor que eu tenho que fazer? Ah, dessas ilhas aqui. Essas ilhas vai ser um saco, na verdade. Dá jeito nelas. Deixa eu aumentar isso aqui e colocar um certo aqui. E em outro lugar. Quanto? Quanto? Por que que eu ainda não transformei isso aqui em full core? Deveria ter feito isso há muito tempo. É. Deveria ter feito isso há muito tempo. O negócio de um frio, então eles vão na Suécia. Justo. Faz sentido. Cara, a Suécia simplesmente surrou a Rússia aqui. Deu nem graça. O problema é que eles não estão lidando com isso aqui. Isso aqui é um problema. Deixa eu ir lá cuidar dessa rebelião protestante aqui. Porque senão... Eles não vão fazer. Essa é a verdade. Ah, agora a Ferrara está excomungada. Yey. Depois que eu... What? Ok. Ufa. Pensei que era o... Os Great Advisors morreram. Isso é ruim. Vocês, por favor, venham pra cá. Vamos dar jeito nisso aqui. Antes que esses caras... Não consigo lidar com isso aqui mais. Hello, hello. Sr. Galar... Galarjo. Seja bem-vindo. O que é isso? Um... 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 Cara, eu estou ganhando muito dinheiro. Sério. A gente já está com 6k de novo. 3k de novo, galera. 51 Ducatos de produção. Tipo... Nós aumentamos ali o que? Em... 10... Mais de 10 Ducatos? A produção? Acho que foi. Sinceramente, acho que foi. Eu poderia fazer um spam de nações coloniais aqui, né? Se eu devesse fazer isso. É, não. Ah, agora você resolveu lidar com essas rebeliões aí. Filho da mãe. Hum... Então você volte. Com esse exército. E nós vamos posicionar eles de novo pra lidar com... A alce aqui. Esses caras chegaram aqui finalmente. Thank you. Vocês estão desfazendo essa siege? Thank you, Burgundy. Assim que se fala, meu querido. É nóis. Boa. Como eu sei que esses caras vão acabar me atacando aqui... Eu vou colocar esse cara aqui em cima. E fora que isso aqui atrapalha o meu separatismo, né? Porque até agora eu não fiz cor nisso aqui. Inclusive aconteceu uma rebelião. Ou a mesma rebelião que vem? Acho que é a mesma rebelião que vem. Os caras cruzaram. Golden Coast. Os caras estão aqui de novo em Golden Coast. Fala sério. Deixa eu criar um regimentozinho aqui. Só pra... Desfazer essa siege aqui. Tá. Esses caras aqui não... Não são problemas pra mim. Perdi o Carlos Belli contra o Castela. Que... Que rebelião é essa aqui? É, nobres. Nobres é tranquilo. Ilha de Santa Helena é onde... Prenderam o Napoleão. Hum... Tem esse separatismo lá? Ok. Whatever. Eu vou ficar andando pra lá e pra cá agora. Brincar daqui a pouco eles lutam entre você também. Hey! Russos! Tá louco? O cara tá um doidão. Olha aqui que loucura. Tá doido, Russos. Perdi. Perdi o meu cara do Missionary Strength aqui. Eu vou contratar o cara do National Unrest, na verdade. Tem um cara nível 3 que custa só 12 do Catos. Cara, que é maravilhoso. 33 anos. É você, meu querido. É nóis. Tamo junto. Hum... Eu quero muito Sport Projection da Rússia. Em Rússia. Tenho 39 só de World Score com você. Se eu quiser te humilhar. Você aceita? Na verdade, eu aceito. Ah, não vou te humilhar, não. Vou ver o que que... O que que os autoderms vão fazer. Cara, a Polônia tá fazendo um trabalho maravilhoso aqui. Verdade. A gente já tá em janeiro. Se até julho os autonomanos não fizerem paz com a Rússia, tá? Eu provavelmente vou fazer paz com a Rússia. É como eu falei. Eu... Não necessariamente eu pretendo manter o meu tratado. Minha aliança com os autoderms. Então, tanto faz. Pantei os caras daqui. Eles vão voltar. Aparentemente eles tão voltando. O exército aqui bateu em meia volta, tá vendo? Eles tão descendo. Mas que cuidaram disso aqui com louvor. Tocada de regimentos estão aqui. Venha pra cá, por favor. Ok? Posicionar esses caras pra nossa guerra contra... Contra a Rússia. Contra a Áustria. Perdão. O que é isso? Vou. Se eu não estou aqui com mais três, onde? Aqui. 308 meses ali. Uau. E aqui simplesmente seria terno. Consigo colocar mais um. Poder transformar isso aqui em estado. Não sei se vale a pena. Eu perdi meu mais um aqui também do cara. É, não. Eu não vou perder tempo convertendo isso aí não. Inclusive, falar em conversão. Como é que está a maioria de justiça? 118. Está ótimo. Vamos continuar influenciando esse cara. Chamar esse cara daqui. Vamos continuar influenciando. Vamos ver como é que está a votação. Todo mundo votando ao meu favor por enquanto. Então, está ótimo. Eu preciso continuar minhas guerras pra eliminar os heréticos daqui. Eu sinceramente até tinha me esquecido disso. Ahn... 19 heréticos. Ok. Cara, burgo de guerra 1 heréticos. E eu não me lembrava disso. Você é católico. Cara, desse lado aqui todos são heréticos. Mas não consigo fazer muita coisa com eles. Talvez eu deveria... Explorar guerra em Hamburgo de novo. Build spy network em você. Ok. E você também, né? 602. E você? Lubeck. Também. Mas o meu tratado de paz também é 602. Preciso muito conseguir justificar a guerra nesses caras aqui. Chrysland voltou a ser protestantes. 505. Girl. 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 Por que você voltou a ser protestante? Sério. Qual o problema? O que você vai fazer isso? Não. Não. Eu tento entrar de paz comigo até... Até infinito. E além. Brabant ainda é Católico Lorraine Eu não tenho muitas opções aqui de atacar É, por enquanto eu não tenho Whatever É isso, é leve demais Maca, faz uma cruzada nessa série com os otomanos Contra os mamelôcos, será? Já tá em abril 208 dias é uma loucura Eu definitivamente não vou mexer com isso não Ei, você explora Explora isso aqui, vai Tanto faz Perrata e Hess Preciso declarar a guerra na Escócia Preciso conquistar esses territórios deles De alguma forma a Inglaterra ajudaria Tipo, a Inglaterra Ela ainda entra na guerra, de alguma forma Tem Zilhões de rebeldes neles, nem exerço Os caras têm, os caras falam, não Tá bom aqui, nós ajuda, é nós Eu tenho Unrest aqui Um pouquinho ainda Território aqui faz parte Não importa Fica aí, então Galera, é o seguinte, tá? Eu vou encerrar isso aqui Aparentemente os russos dominaram alguns outros lugares aqui Meu score que você diminuiu Aumentou, na verdade E galera, eu vou encerrar, tá? Espero que vocês tenham gostado Como sempre, foi muito mais O que é um prazer ter vocês comigo Meu nome é o Waka Aquele abraço e até mais Tchau, tchau Tchau Tchau